Diego Martins decidiu abandonar o visual de Kelvin e apostou em um novo corte. Após o fim de terra e paixão, o ator preferiu um estilo mais despojado. Ficou lindíssimo, não é mesmo? Quem também se despediu do seu personagem foi o talentoso Rainer Kadetti. Assim que terminou de gravar a novela, o ator passou no barbeiro para cortar o cabelo e fazer a barba. Qual deles ficou melhor com o novo visual? Conta para a gente nos comentários!